O peixe foi nadar, viu o mundo do mar Só que o pequeno peixe do nada parou de nadar Ele tentou nadar demais, mas ele era incapaz Depois ele percebeu que até hoje ele tinha um rapaz O rapaz foi mordido, depois foi socorrido Mas o peixe era o Edinaldo e depois o rapaz foi mordido